E aí pessoal, hoje é dia de doar, dia de compartilhar, voluntariar, doar seu tempo, seu dinheiro, seu amor. Todo mundo tem algo para doar e cada ato de generosidade conta. Mais árvores plantadas, mais crianças com educação ambiental. Esse é o link para doações. Podemos contar com você? Obrigada! Obrigada!